O motociclista acabou se perdendo, ele foi fazer uma curva ali na 317 e caiu lá embaixo na ribanceira. A equipe do corpo de bombeiros do SAMU foi lá para atender ele. Coloca a reportagem no ar. O acidente foi na alça de acesso à PR317, próximo ao poço do corpo de bombeiros do Maringa Velho, na saída da cidade. O moto entregador passou direto na curva. As equipes de socorro foram acionadas com a informação de que a vítima estava inconsciente. Entrou para a gente como uma vítima grave, inconsciente de uma queda, se perdeu na curva e foi injetado no barranco. Mais capacete, profissional trabalhando, baixa velocidade e graças a Deus não era uma vítima grave. Da pista, o motociclista foi cair no barranco. A queda foi de aproximadamente 5 metros. E a queda do motociclista foi exatamente nesse ponto do barranco. Inclusive aqui, ó, tem o pedaço de um dos retrovisores que acabou quebrando com a pancada. Pancada que também trouxe a esse homem alguns ferimentos preocupantes, como um trauma de tórax e uma fratura na clavícula. Depois de estabilizado, ele foi levado ao hospital para tratamento. Ele tem lesões, né? Ele tem uma fratura na região de clavícula, um trauma de tórax. Possível fratura ali também de arcos costais, mas está bem estável, está consciente, não perdeu consciência. Agora vai ser encaminhado aí para referência aí para ser avaliado pelo especialista. Parte da via precisou ser interditada para o atendimento à vítima. A polícia militar também registrou a ocorrência. Segundo informações de testemunhas, o moto entregador se perdeu sozinho na curva fechada. Está aí, ele se perdeu, a moto aparentemente não aconteceu nada, mas aí a preocupação, claro, com ele. É o momento em que a equipe do SAMU, do Corpo de Bombeiros, prestava atendimento à vítima. E é os riscos de trabalhar de moto aí, é um óleo na pista, é uma areia, é alguma coisa que a pessoa pode se perder. E olha onde caiu aí, caiu lá embaixo nessa valeta. Vamos lá com mais informações, um motociclista acabou morrendo vítima de um acidente violento na PR-369. A colisão aconteceu ali e infelizmente, olha lá a moto, está vendo ali ó, a moto caída ali na beira da pista. E infelizmente a pessoa acabou não resistindo e acabou falecendo. Pelas informações ali, o motociclista, ele atingiu ali a porta de um veículo no momento ali que ele fazia ali a conversão. Houve a queda, o senhor, de 61 anos e infelizmente ele acabou perdendo a vida. Isso aconteceu ali em Jandaia do Sul, uma pessoa bastante querida, bastante conhecida. A equipe da Defesa Civil esteve ali no local onde o acidente aconteceu, mas infelizmente, lamentavelmente, infelizmente é mais uma vítima do trânsito que chama atenção isso aqui na nossa região.